A senhora mora aqui há quanto tempo, Dona Maria? Tem cinco anos, Teteu. Tem cinco anos que eu moro aqui. Conta pra gente, como é que foi aqui ontem? É, começou a água, começou a entrar aí, ó. Pela corrente. Tôno que os móveis já estavam aqui, velho. Aí já quebrou tudo, saiu quebrando tudo. Aí, de noite, a gente pegou e ficamos aqui dentro de casa, mas não tem como. Aí, foi até difícil passar a noite. A gente percebe que ficou tudo revirado, né, Dona Maria? É. E os móveis já tá tudo velho mesmo. O que que deu pra salvar aqui? Ou não deu pra salvar nada? É, aqui a mãozazazinha mesmo, nem sei se o fogão tá funcionando. Aqui dentro do quarto aqui também, acabou tudo. Aqui é meu quarto. Banheira lá, banheira também tá descendo. E a defesa civil já esteve aqui? Não, nunca por esse. Então, a senhora tá entrando, mas nem sabe se é bom ficar aqui, se tem o risco de desabamento. Ah, deve ter. Se a senhora tá aqui pra dentro também, tá precário. E a senhora tem pra onde ir? E todo ano é a mesma coisa? Só esse ano que aconteceu esse problema aqui. E machuca ver as coisas todas que eu... É, já não tinha nada, é o que que eu tenho. Os negócios já tava tudo estrago, tudo velho, né? Dá roupa a usar. A única geladeira que eu tenho, desmontou. E a senhora falava que hoje não tem como nem fazer nada pra comer. Tem não. Onde tá o fogão? Pode ir lá ver lá onde tá o fogão. O que é que a senhora espera, dona Maria? Ah, eu espero que vocês me ajudem em alguma coisa, se puder. Pelo menos sair daqui, que o meu filho tem pobreza, não vai ficar com mais, não. Moro pelo YouTube. Qual é a renda da senhora hoje? Eu recebo um salário. E não dá pra procurar outro lugar? Dá não. A senhora emociona? É difícil, ainda mais com o filho da senhora aqui, ver tudo revirado desse jeito por causa da chuva? É triste. Você vê que a gente conseguiu arrumar aqui, arruma aqui, vira esse estado, não tem nada. Eu nem tirei nada aqui pra jogar fora. A senhora não sabe nem como começar pra limpar aqui. É, tem que começar aí. E durante a noite a senhora ficou aqui, permaneceu aqui, durante a madrugada? Ah, eu fiquei, né? Não tem outro lugar pra ficar. Não tinha pra onde ir? Não tem, inclusive não tem nada.